A polícia militar ficou sabendo dessa situação através de denúncia anônima, onde relataram que escutaram alguns disparos ali na Praça do Cristo, em Chambré, e diante disso a polícia militar deslocou até o local e chegando ao local constatou que esse menor já estava sem vida, mas foram acionadas as equipes do ML, da criminalística, e foi isolado o local. Tem pistas aí de quem seria o autor e a motivação do crime? Então, daí colhemos todas as informações de testemunhos e tudo mais, e foram repassadas para a polícia civil, que daí a parte da investigação cabe à polícia civil.